Arraga, arraga, arraga A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Obrigado, obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 человеч tenía ter 02da de pobreza mening out duele Obrigado. 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 Foi difícil de ver. Obrigado. 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 Super balling, cara! Super balling, cara! Boa! Boa! Boa, 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 boa! 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 Boa, boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe! A Mãe, a Mãe, a Mãe! A Mãe, a Mãe, a Mãe! 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 A Mãe! A Mãe, a Mãe! A Mãe, a Mãe! A Mãe, a Mãe! A Mãe, a Mãe, a Mãe! A Mãe, a Mãe! Obrigado. Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.